Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai se amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que sou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Bando a mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, 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 não Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Pra te acudir Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais O meu jeito todo estranho não combina com os normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Te recebo um bom dia, soa como eu te amo Pagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E nessa incerteza, tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Mais Pinocchio E eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho não combina com os normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar Sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo Pagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu E eu fico na saudade de alguém que não é meu E eu, e nessa incerteza, tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se os seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando ela me atender Quem gostou faz barulho aí! Muito obrigado! Eu tenho que superar Foi bobo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Não é possível Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu me saquei tudo Por que que superar suas fotos com ela viajando E as amigas comentando que são um belo casal Por que que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Por que que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí Diz aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tentos sorrisos Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí E você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa E aí E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tentos sorrisos por aí E você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí E você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai 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 Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Vejei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são fatos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são fatos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Eu nem dormi Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, 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 iê Guarda em mim Para ter detalhe que a gente viveu Iê, 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 iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sentindo saudade primeiro ligar E enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí que eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí que eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí que eu amando você Eu amo você Eu amo você Um, dois, três, quatro, quatro Quem perdeu que chora e quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar e vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papete e a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou na minha vida Hoje é dia de mim Hoje é dia de viver na farsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar foda-se pro mundo Deixa eu, esse meu é meu E quem perdeu que chora e quem achar que use o que hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papete e a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou na minha vida Hoje é dia de mim Hoje é dia de viver na farsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar foda-se pro mundo Deixa eu, esse meu é meu E hoje é dia de viver na farsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar foda-se pro mundo Deixa eu, esse meu é meu Hoje é dia de viver na farsa de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar foda-se pro mundo Deixa eu, esse meu é meu E esse meu é meu E esse meu é meu E hoje é dia de viver na farsa de cigarro vagabundo Mateus de Calman Guilherme Minuto Eu vou de Goiânia Amo lhe Quem sabe né? Quem doeu? Não doeu nada Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Quase que eu pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou, pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes, só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira, só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira, só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes, indecentes, só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente 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 Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira, só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira, só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer